Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alicia Krieger, tenho 22 anos, eu sou assessora técnica do departamento de DST, AIDS e hepatites virais aqui do Ministério da Saúde. Sou farmacêutica generalista por formação e sou lá do interior do Paraná, morando agora aqui em Brasília para trabalhar aqui no Ministério. Aí me deram uma missão bem complicada, digamos assim, né? Complicada para nós pensarmos um pouco, para que faça a gente refletir. O que nós temos a ver enquanto trabalhadores do Ministério da Saúde com a questão da transexualidade? É uma coisa para se perguntar, né? Todos nós somos seres humanos e temos direito à saúde que é dever do Estado. Nós, enquanto Estado, devemos prover essa saúde para todas as pessoas, independente de raça, cor, etnia, autonomia, orientação sexual e, no caso, identidade de gênero. Eu sou uma mulher transexual e sou também trabalhadora do Ministério da Saúde. Sou usuária do SUS e estou na gestão. Então, isso me faz refletir de uma maneira, com certeza, muito diferente em relação a isso. Eu, enquanto uma mulher transexual trabalhadora do Ministério da Saúde no departamento de DST, AIDS e hepatites virais, trago, com certeza, toda essa discussão para dentro do Ministério de todas as especificidades e as questões que as pessoas trans têm, né? Em relação à saúde. Por exemplo, na questão das DST e principalmente da AIDS, as pessoas trans, principalmente as mulheres transexuais e as travestis, são consideradas uma população chave. Então, nós temos que ter todo um olhar diferenciado sobre essa população, né? Temos ações específicas, não só nas intervenções biomédicas, como medicação, testagem, que, claro, são extremamente importantes, mas toda uma abordagem psicossocial na hora do acolhimento num serviço de saúde ou mesmo numa conversa com essa paciente. Por exemplo, seja na questão das DST, AIDS, na AIDS ou também qualquer tipo de atenção primária que se necessite, é muito complicado para uma travesti ou para uma transexual ou para um homem trans que ainda não tem seus documentos retificados, chegar no serviço de saúde e ser chamado por um nome que não corresponde à sua identidade de gênero. Então, a identidade de gênero que a pessoa tem, masculina ou feminina, independente daquilo que foi designado quando ela nasceu. Por exemplo, se eu, Alicia, como mulher transexual, ainda não retifiquei os meus documentos e vou até um serviço de saúde e eu sou chamada pelo meu nome masculino, João, por exemplo, isso com certeza vai causar um constrangimento muito grande. E isso já foi comprovado que afasta muito as pessoas trans dos serviços de saúde. Sabendo que eu não vou ter minha identidade respeitada, sabendo que eu já vou sentar naquela fila de espera e todo mundo já vai estar me olhando simplesmente pelo fato de eu ser uma mulher trans, piora muito mais quando um atendente de saúde, um enfermeiro, quem seja, me chame pelo meu nome civil, um nome masculino no caso, que não corresponda ao gênero que eu estou me apresentando para a sociedade. Então, isso é uma questão muito importante. Fora todas as outras. Por exemplo, eu já retifiquei minha documentação. Posso não ter problema com isso. Mas existe até um artifício que é o nome social garantia, garantido até por uma portaria do Ministério da Saúde, que garante que travestis e transexuais utilizem o seu nome social no cartão do SUS, consequentemente em todos os serviços do Sistema Único de Saúde. O que é esse nome social? É um nome diferente daquele de registro que a pessoa trans utiliza para se auto-identificar. Por exemplo, eu utilizei o nome Alice há muito tempo como um nome social. Hoje ele é civil, mas eu já utilizei muito como social. Então, lá no cartão nacional de saúde, eu tenho somente o nome social escrito e aí quando eu entro no computador, no caso o trabalhador da ponta, da unidade de saúde ou serviço que seja, ele tem acesso ao nome civil, tudo isso. Tem-se essa seguridade para o trabalhador de saúde. Mas enquanto pessoa trans tem essa possibilidade do nome social. Mas nós sabemos que, ainda assim, mesmo com o cartão do SUS tendo a possibilidade do nome social, nós temos vários relatos de muitas travestis transexuais e os homens trans de não respeito a esse nome social. Isso, por exemplo, eu experimentei muito na minha própria faculdade. Como eu disse, eu sou formada em farmácia e nos corredores do setor de saúde, eu escutei muitas coisas em relação a mim. As pessoas, elas não se comediam na hora de falar. Eram realmente aquelas chacotas em voz alta, falando olha o Traveco, isso ou aquilo. E eu pensava, são esses profissionais de saúde que já estão fazendo todo esse bullying, digamos assim, comigo, aqui enquanto nós estamos nos formando. E são esses profissionais que vão lá trabalhar na ponta depois. Então, isso já vem de uma questão histórica, desde a concepção da família até os bancos das universidades que, infelizmente, não abordam a questão da diversidade sexual e da identidade de gênero, então acaba causando tudo isso. E nós, enquanto trabalhadores de saúde, nós temos o dever de atender todas as pessoas de forma integral, equânime e universal. Então, a pessoa trans não precisa só de hormonoterapia, que é importante, ou, no caso, se ela tiver HIV ou AIDS, dá medicação antirretroviral. Mas eu, enquanto pessoa trans, também tenho dor de dente, eu tenho dor de barriga, eu tenho gripe. Isso é saúde integral, me olhar como um ser inteiro, não somente como aquela da população chave que tem mais risco de ter HIV, ou como aquela que só precisa de hormônio, de cirurgia, de silicone. Não, eu sou um ser integral. E é isso que nós, enquanto trabalhadores de saúde, precisamos pensar, nessa abordagem integral e universal da pessoa. Qualquer tipo de demanda que ela nos traga, nós precisamos atender da melhor forma possível. Ou seja, se a pessoa chega na unidade de saúde, eu devo respeitá-la pelo nome que ela quer ser chamada. Respeitá-la no feminino ou no masculino, de acordo com o que ela se apresenta. Tudo isso gera o acolhimento que nós, profissionais de saúde, tanto falamos. Esse acolhimento de verdade no serviço de saúde. Então, sim, todos nós temos a ver com essa questão, nós temos tudo a ver com essa questão, porque nós somos os trabalhadores da saúde. Nós, aqui no Ministério, podemos não ser o fim. Nós podemos estar aí na metade do caminho. Nós formulamos a política, na verdade, no início. Mas, mesmo assim, antes de nós trabalharmos no Ministério da Saúde, nós somos profissionais da saúde. Nós nos formamos para isso. Então, nós temos todos muito e muito a ver com isso. Eu sou uma pessoa trans, mas eu sou farmacêutica também. Então, eu também tenho a ver, tirando o fato de eu ser trans, eu tenho a ver com todas essas questões, com as questões feministas, com as questões negras, com todas as questões, as especificidades que cada um traga. Isso significa a equidade. Só através da equidade é que a gente gera igualdade. Outra questão também bastante importante é como nós, aqui dentro do Ministério, vamos nos portar frente a alguém que seja diferente ou que nós consideremos diferente de nós, de como nós somos. Até onde eu tenho conhecimento, eu sou a única trabalhadora, uma mulher transexual, dentro do departamento de DSTA e de hepatites virais. Não sei. Tenho, sim, percebo, não vou mentir, percebo alguns olhares diferenciados, por mais que nós trabalhemos com essas questões de gênero, identidade de gênero, diversidade sexual, mas nada muito que me afete de uma maneira tão grande. Que aí eu diferencio o preconceito da discriminação. O preconceito é aquilo que você tem na sua mente, né? E a discriminação é quando você bota, quando você coloca aquilo em ação. Aquilo que você tem em mente, você coloca em ação. Nunca sofri nenhum tipo de discriminação e nem mesmo senti um preconceito muito esclarecido aqui dentro. Mas é importante muito que a gente pense nessa questão. Como eu já abordei, desde os bancos da universidade a gente já tem todo esse estigma, essa carga de preconceito dos estudantes da medicina, da farmácia, da enfermagem, de todas as áreas da saúde. Isso já vem, na verdade, de muito antes, de uma educação da infância. Então, a questão, todos nós sabemos que a saúde, ela não é simplesmente o bem-estar físico. Ela é bem-estar físico, mental, espiritual. Então, nós que trabalhamos no Ministério da Saúde, eu acho que devemos promover saúde, inclusive entre nós, né? E discriminar uma pessoa trans, simplesmente pela identidade de gênero dela, como ela se apresenta para a sociedade, é interferir na questão de saúde dela, sim. Porque se ela fica psicologicamente abalada, simplesmente por ser quem é e ser tolida de seus direitos ou sofrer chacota por ser quem é, vai interferir na saúde dela com toda certeza. Porque a questão psicológica dela vai estar totalmente abalada. Então, é uma coisa para nós pensarmos. Com certeza, nós devemos ter, pelo menos, mais alguém transexual trabalhando no Ministério da Saúde. Até porque esse ministério é muito grande, tem vários setores, departamentos, coordenações. E eu acho que isso fica um alerta só não para as questões trans. Mas tudo aquilo que a gente julgue como diferente, daquele modo que a gente acha que é o certo, que a gente não julgue dessa maneira. Porque, primeiro que nós somos todos adultos e estamos aqui numa relação de trabalho. E o respeito, eu acho que é o principal ponto dessa base que deve ser o trabalho. E, para finalizar, eu vou deixar uma frase que eu criei, digamos assim, que eu sempre falo para as pessoas, desejando a todos, no 2016, de um muito trabalho, que seja um trabalho profícuo e que dê muitos e bons frutos para todos nós aqui no Ministério, em todos os ministérios e em todo o Brasil. E a frase que eu deixo é, eu posso ser ou deixar de ser homem ou mulher, mas o que eu nunca vou deixar de ser é um ser humano. Obrigada.